Música Fala aí pessoal, aqui é o Luz Otomei Nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês como alterar uma letra de unidade no Windows 7 Primeiro, eu vou falar uma coisa aqui Eu não postei vídeo ontem, que eu tô acostumado a postar vídeo segunda e sexta Por causa, por que causa motivação, pois é Porque o meu PC resolveu estragar Eu tava com um, dois Windows aqui, deu um problema Eu tentei botar um dual boot em vez de mexer no setup E daí fudeu tudo Também vocês podem perceber que esse vídeo não tá com a thumbnail do outro Vídeo de tutorial de Windows 7 Por que a thumbnail também foi para banha Então, começando aqui Primeiro você vai ter que no menu inicio Primeiramente eu vou dar um exemplo aqui Vou deixar até já no menu tá aqui Por exemplo, esse drive aqui, ó Multimedia Tá escrito E Eu vou deixar ele ficar Ficar não, eu vou fazer ele virar o driver G Exato Vai dar Se for copiar isso daqui, ó Zoom, bastante zoom suficiente pra vocês copiarem esse escrito Então tá, agora a gente prossegue Dá um enter Ou clica naquele icon ali, tanto faz Vai abrir ele, vai aparecer daqui Ou em português, né Se o Windows for em português, o meu é em inglês, caso você não tenha percebido Prontinho Ali Já reconheceu tudo aqui Pro Windows and Games e Windows 7 Accession Bom Aqui em Multimedia, que é o que eu quero trocar a letra Você vai clicar com o botão direito Clicar em Change Drive Letter and Pets Eu não sei como é que é isso em português Mas vai ser bem mais fácil do que em inglês, né Então Vai ter essa tela aqui Vou clicar em Remove Para tirar a letra dele Aí Vai dar essa mensagem aqui Yes Isso daqui dá porque eu tava sincronizando com o Media Player, né Vai interromper, mas Foda-se Tô gravando um vídeo mais importante Yes Isso daqui não vai, provavelmente não vai dar essa mensagem pra vocês Ou vai Tanto faz Aí vocês clicam em Yes Agora Ele vai ficar assim, ó Vai ficar assim Tem Drive nenhum Se você olhar aqui, ó Ele deixou de existir Olha aqui, ó Não tem mais o Multimedia Ele deixa de existir Agora Eu vai clicar com o botão direito nele E vai clicar de novo naquele negócio Change Drive E já esqueci o nome Tô muito esquecedor Relembrando que eu não falo em alguns vídeos Por favor, se vocês quiserem me doar um PC aí Ou me vender por um real Ou até mesmo por valores abaixo de um real Eu aceito Podem me mandar uma mensagem pessoal via YouTube aí Por favor Então vamos lá Continuando Vai aparecer de novo aqui Vamos clicar em Add Vocês vão Vem aqui E vai selecionar a letra Tem um alfabeto inteiro pra você escolher Tem uma variedade Aí, eu vou escolher a letra G Cadê a letra... Ah, não A letra G tá sendo usada Então o que a gente escolhe? Escolhe H Ali Pronto Tá, H Dá OK E pronto H ali Aparece um negócio aqui É como se eu tivesse colocado um pendrive, né Do disco agora Porque eu vou te mostrar O porquê que é Como se eu tivesse adicionado um pendrive Porque Esta tela aqui Olha só Agora ele tá aqui, ó Ele é um disco fixo Mas ele entrou Entrou e deu aquela reprodução automática Então Tá como H É isso aí, pessoal Só fechar aqui, só Fechando, fechando, fechando Fecha, fecha, fecha Ó É isso aí, pessoal Fiquem com essa imagem do Windows 7 Magnífico É isso aí Se você gostou Clique em gostei Se você gostou bastante Gostaria de ajudar o canal a crescer Favorite o vídeo E Se você Não é inscrito no meu canal E deseja continuar vendo os vídeos Que viram Que estão por vir aqui no meu canal Inscreva-se aí Para ser na sua box Se o YouTube permitir Porque como vocês sabem O YouTube está bugado Muitos vídeos não aparecem na box Isso é ruim para mim Porque um canal pequeno Tinha que aparecer todos os vídeos Bom Toda forma É isso aí, pessoal Falou Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma